MÚSICA Tanto olhos efeitos Tanta desgraça Vem que eu em mim Tanto faz de você não mudar Não vou deixar Me abençoar as mãos Não vou deixar Vem que faz em pedaço Nada me esquecendo Você em mim Só me amar, mas te satisfaz Vejo meus sonhos Ensoe como o sangue Em minhas mãos Tanto faz de você não mudar Não vou deixar Me abençoar as mãos Não vou deixar Vai ser Bem melhor Não vou deixar Me abençoar as mãos Não vou deixar Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Let me dar faith Let me dar faith Let me dar faith Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Vai ser bem melhor Não vou deixar Come on Não vou deixar Vai ser bem melhor Não vou deixar Come on Vice and pay me Flippin' your face Flippin' your face